já disputa no drop por carro, hein, Relém? Exatamente, a gente vai vendo o Brasil mesmo, indo aqui pra baixo, né? Vem ali um jogador da Tailândia buscando carro, tem o RDK da Indonésia, então a galera tá buscando ali um novo spot pra pegar seu loot inicial, e eu quero saber cadê eles, Canedo? Cadê o Reino Unido? Cadê? Bota neles, bota neles. O Brasil a gente já viu que tá no sul, o Reino Unido, Rainha, o Azahá, foram os primeiros a ganhar ele. Ah, Reino Unido tá lá em cima. Eles estão na região do Azahá. Do Azahá, isso, olha a safe, azarada. Eles estão azarados. Vamos! Ivan, você trouxe que eles estavam na região azarada? Vamos, vamos, atropela, atropela. Atropela, atropela. Busca, busca, busca. Bota ele, mata ele, mata ele, bota ele, bota ele, bota ele, bota ele, que isso, que isso? De ré, de ré. Bota ele, bota ele, bota ele. Boa, agonizada. Ponto do Brasil. Na porrada, na porrada. Vamos, respeita. Carrega, carrega. Eita, vai pra onde? Vai pra onde? Vem lutear comigo. Não, isso aqui acaba com a moral. Acaba com a moral. Aí, finalizou do jeito. Eu gostei. Eu gosto desse menino. Diferenciado, podemos dizer. Gostei deles. Jogam muito. E muita personalidade, né? Pegou ali na garupa, ali. Não, 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 não